Com mais uma lindeza que acabou de sair da nossa revisão, gente, esse vestido em PU tá lindo, olha o corte dele, que maravilhoso, disponível nas duas cores. Ele é em PU, que é o poliuretano, que é um derivado do petróleo, que parece um couro, lembra um couro, né? Eu achei o caimento dele incrível, a parte de cima dele aqui é toda forradinha por dentro pra trazer um conforto pra gente. E aí ele desce mais soltinho, como vocês estão vendo, com o charme do bolso. E eu tô descalço, porque eu vou fazer uma edição agora e dar uma ideia pra vocês deixarem esse vestido ainda mais estiloso. Eu amo esse estilo de peça com bota e cinto, fazendo uma marcação de cintura, e é uma tendência que a gente vai ver bem forte nesse inverno, né? Bom, tem um alarme da loja que vocês desconsiderem. Já achei que deu outra cara, fica super bacana pra gente usar com uma jaquetinha jeans, com uma jaquetinha de couro, uma jaquetinha 100% algodão, preta off, sabe? Brincar com as cores. E aqui eu vou finalizar esse look com a minha botinha off, que já foi tão gongada nesse Instagram. E agora outro dia teve gente perguntando aí dela, que falou mal atrás, viu gente? Fica histórico no direct. Mas é brincadeira, eu acho que a gente é assim mesmo, a gente vai treinando o nosso olhar, né? Primeiro instante a gente estranha, faz, ai credo. Depois você fala, hum, parece que eu tô gostando. Ah, é. E de repente a gente fala, quero muito essa peça. É assim mesmo o ciclo da moda. Então tá tudo bem, isso acontece às vezes até com a gente também. Eu olho e falo, isso eu não vou usar. De repente tô apaixonada pela peça. Então tá aí a edição do caramelo dele, que eu amei, ele é do 38 ao 44, eu vou fotografar o preto também.